Bom dia, malta. Bem-vindos ao vlogmas. Dia de... Zanove. Como vocês estão? Estão bem? Eu estou um bocado triste porque falhei a minha maratona de leitura, mas pronto. Acontece, não é? Acontece. Acabei de ver um... Como é que ele se chama? Uma concentração de moteiros pais natais a passarem aqui à frente de casa. Foi muito engraçado. E agora já filmei dois vídeos. Filmei o fim de um e o início de outro. E agora vou editar o vlogmas de hoje porque ainda não está editado, porque... Foram as 24 horas de leitura, ou a tentativa de 24 horas de leitura. Portanto, vou só editar isso e já volto a falar com vocês. Já mudei de roupa. Tipo, não sei se estou a gostar muito do outfit. Eu, ano passado, usava bué e golas altas, mas este ano sinto que... O meu pescoço deve ter encolhido, porque eu parece que não tenho pescoço quando uso camisolas de gola alta. Mas pronto, vou-vos mostrar o outfit. É este. Tenho só esta malha que foi a minha avó que fez. Muito gira. Já tipo, ela me fazer outra, porque eu gosto de bué e uso imenso. Depois tenho esta camisola preta de gola alta, que não sei se estou a amar, mas está muito frio hoje. E depois tenho só umas calças de ganga pretas normais. E quando sair de casa, vou calçar as minhas no balance. Novas. Que eu gosto muito. E pronto, e é isto. Bom, vou embrulhar prendas de Natal. Não vos vou mostrar, porque as prendas que eu vou embrulhar são pessoas que veem os meus vídeos. E eu sei que veem, portanto não vou mostrar. Mas vou-vos mostrar os embrulhos de Natal que nós comprámos este ano. Não sei se já tinha mostrado ou não. Comprámos estes dois com árvores de Natal. Acho que são mesmo fofos. Tipo, são bué simples, mas são mesmo fofos. E depois comprámos este assim, que diz Ho Ho Ho. Que também é mesmo fofinho. E pronto, a minha mãe este ano decidiu que queria que nós embrulhássemos as prendas todas com o mesmo papel de embrulho. Para ficarem a condizer debaixo da árvore. E então comprámos estes dois e depois comprámos. Estes laços assim, em verde e em vermelho. E comprámos também a fita. Que trazia lá dentro mais laços. Um dourado, um prateado. E ainda temos aqui um azul. E eu acho que também vinha um vermelho. E já, vinha a cor das fitas. E depois comprámos estas etiquetas. Que fazem-me bué lembrar a minha infância. Porque nós tínhamos estas etiquetas assim. Que têm tipo pai natais e ursinhos e não sei o que. São muito fofas. E pronto, e é isto. Um rolo de coisas para embrulhar prendas. Tenho fome. Espero que uma baita já chegar. Para irmos almoçar. Ok, estou pronta para sair de casa. Estou só à espera que o meu irmão... se arranja. Porque ele faz sempre isto. Eu devia-lhe ter dito que era para sairmos às duas da tarde. Para ele estar pronto às quatro. Mas pronto. Não me acelhei. Não me apetece. Não sei se este lenço cor-de-rosa fica aqui, tipo, excelente. Ou se deve levar o outro. Vou levar o outro que está lá em baixo. Porque é mais da cor do casaco. E não estou a amar este. E pronto. E depois vamos ver o pai natal com... Vamos ver o pai natal com o Tiago. Homem sendo homem. Pronto, já chegámos. Vamos buscar o Tiago. E o meu irmão... Eu estacionei o carro, não é? Está muito vento. Aposto que não conseguem ouvir. E o meu irmão vira-se e diz... Não posso esperar para tirar a carta para não ter andado tanto. Porque eu não quis estacionar o carro... Mesmo à frente de casa. De onde a minha tia está, porque... Ai, eu não caiba ali. Não, eu não gosto de estacionar do lado esquerdo da estrada. Para que é que eu hei de estar a estressar se havia ali outros lugares à frente? À frente, tipo, 100 metros ou 200 metros à frente. Vais andar 2 minutos. Exatamente, 2 minutos da minha vida são muito preciosos. Não podes ser sedentário. E está ali coisas para depois eles irem ver. Estava lá um trenó. Vais até lá. Logo. 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 Amém.